Pra vivo nos dois. Pronto, é isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo, tá tudo certo. O importante é ter o conteúdo, né? Bom, Nicolas, obrigado, viu, pelo seu tempinho aí com a gente. Acho que é um assunto super importante. Antes de mais nada, eu queria até apresentar um pouquinho o Falejando por aí, né, até pra você também conhecer e pra quem entrar nessa live também conhecer. As lives vão ficar gravadas, a gente tá ao vivo no YouTube e também no Instagram. Então, Falejando por aí, o principal objetivo nosso é trazer passeios de viagens pet-friendly, né, que as pessoas possam aproveitar cada vez mais a vida ao lado dos seus pets. Esse é o objetivo principal, não só passeando e viajando, mas também cuidando da saúde, né? Eu sou jornalista, trago várias entrevistas e conteúdos aí pro pessoal, pra que eles possam saber como cuidar dos seus vestidos, pra que eles vivam mais e melhor e com qualidade, né? E aí, quando eu soube aí do conteúdo de vocês, eu achei super interessante, porque a gente sempre fala aqui dessa questão de tomar cuidado com a marca que você vai escolher do seu pet, não só de medicamentos, como é o que a gente vai falar hoje, mas também com brinquedos, com, né, às vezes você compra um brinquedo que não é de uma marca legal, ele cai uma peça, o bicho engole, então sempre tomar cuidado com essa questão, principalmente a gente que tá e que é apaixonado pelos pets e que tem os pets como filhos, né? E aí eu tenho alguns dados aqui bem interessantes, né, que vocês mandaram pra gente, mas eu queria primeiro que você se apresentasse pra gente começar aí a conversa. Muito legal. Primeiro, Marília, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, todos os seus espectadores aí. Meu nome é Nicolas Vital, eu sou jornalista e eu sou o Red de Comunicação do Sindan, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal. O Sindan, ele representa aí as indústrias farmacêuticas veterinárias, né? As empresas que fabricam medicamentos veterinários aqui no Brasil, as nossas indústrias aí são, hoje são cerca de 90 associados, que representam 90% do mercado de saúde animal no Brasil, então a gente tem uma representatividade bem grande aí no setor e, como você disse, a nossa missão aqui é cuidar do bem-estar dos animais, né? Da saúde e do bem-estar. Para isso, as empresas, elas desenvolvem inovações, novas tecnologias, novos medicamentos aí, para que, enfim, as pessoas possam cuidar cada vez mais e melhor aí dos seus animais. Então, é um prazer estar aqui com você, hoje abordando um tema bem específico, mas super importante, né? Que é a questão da pirataria de medicamentos veterinários. Exato. Então, eu vou falar uma, eu fiz até a colinha aqui, num dado que veio aí no material de vocês, né? Que fala que em 2021, os produtos falsificados movimentaram cerca de 200, 290 bilhões de reais no país, né? E aí que são produtos que têm matéria-prima de baixa qualidade, que não apresentam estudos adequados, que isso acho super importante a gente falar, não tem nem sequer o selo de aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, que é o que, né, dá essa certificação e essa garantia pra gente, né? Então, é engraçado porque eu vou te falar até pela minha própria experiência com os seguidores mesmo no canal. Às vezes eles me perguntam, eu não costumo falar de medicação, porque eu não sou veterinária e eu não gosto de indicar, acho que o bichinho sempre tem que ir para o veterinário, né? Mas às vezes, ah, sei lá, como falaram aqui, a antipulgas, então, ah, é com a antipulgas que você usa, mas é caro, então eu vou usar um baratinho. E, gente, às vezes o barato sai caro, às vezes não, sempre, né? Porque o barato ele não é eficaz, nem normalmente, não por ser barato, mas por conta até dessa questão mesmo, de não ter um selo, de não ter uma certificação, ele não é eficaz e às vezes até prejudicial à saúde, né? Exatamente, esse número que você está citando aí de duzentos e poucos bilhões, isso é o volume da pirataria como um todo no Brasil, né? Isso inclui tanto medicamentos veterinários, como outros insumos agropecuários, como vestuários, enfim, é o número da pirataria, é o número mais completo que a gente tem. A gente não tem um número exato do tamanho da pirataria que é no mercado de produtos veterinários, mas a gente sabe que é algo muito representativo. Mas o que a gente foca aqui, muito mais do que essas questões econômicas, é a questão da saúde, né? Porque hoje, cada vez mais, as pessoas têm os seus animais de companhia como verdadeiros membros da família. Então, o que a gente vem reforçando aqui nas nossas campanhas? O Sindan, ele não tem poder de polícia, a gente não tem poder de fiscalização, a gente não tem autoridade para isso. Então, a gente acredita que a melhor forma da gente reverter esse problema é através da conscientização dos consumidores. sejam eles produtores rurais, né? Que produzem animais de produção, né? Bovinos, aves, suínos, quanto dos tutores de animais de companhia, principalmente cães e gatos. Por onde que a gente alcança essas pessoas? Pelos meios digitais, né? Como conversas como essa, através da imprensa, a gente vem conscientizando para esse tipo de problema. E quando a gente fala de medicamentos piratas, a gente tem aí uma série de tipos de medicamentos piratas. Então, o primeiro, né? Que é o mais comum que vem à cabeça das pessoas são os produtos falsificados, que são, enfim, igual você compra uma bolsa de uma marca famosa falsificada, existem também produtos veterinários falsificados. Então, o encontraventor vai lá, ele copia uma caixinha, ele copia a embalagem e tal, nem sempre com uma qualidade similar à do original, mas ele faz isso e muitas vezes isso passa batido, principalmente nos tempos atuais, né? Compram muita coisa pela internet, então na foto ele coloca o produto original, mas aí na hora que ele te envia, ele te envia outro tipo de produto. Então, o falsificado é um dos tipos. O outro tipo que a gente tem são os produtos contrabandeados. Esses são produtos, possivelmente até originais, mas que as pessoas trazem do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, países que têm impostos mais baixos e que acabam tendo produtos mais baratos. Então, eles atravessam a fronteira de forma ilegal e acabam vendendo isso. Qual que é o problema nesse caso? O problema é que em muitos casos eles trazem produtos que não são registrados no Brasil. Então, são outras formulações, outros tipos de medicamentos e que não são devidamente testados, eles não são aprovados no Brasil, então eles são ilegais também. E por fim, a gente tem os produtos frutos de roubo, né? Roubo de carga. Então, alguma gangue aí rouba um caminhão cheio de produto veterinário e aí são, de fato, produtos originais, produtos aprovados no Brasil, só que de origem ilícita. Então, nesse caso, a pessoa que eventualmente comprar esse produto vai estar fomentando o crime organizado. Então, você vê que existem vários problemas, né? Nos dois primeiros é um risco de saúde, né? Para os animais. No último caso, é um fomento ao crime organizado e que, enfim, que eles não cometem só esse tipo de ilícito, né? Então, é importante que as pessoas tenham em mente todos esses problemas que envolvem aí o uso de um produto ilegal. E aí, como que a gente consegue fazer com que a pessoa, além do que a gente está falando muito mais não só de valor? Você está no mudo aqui no stream yard, tá? A Cleo estava latindo, isso. Obrigada. Como que a gente consegue alertar as pessoas? Porque, obviamente, quando você tem mais ou menos base de um preço de um produto e aí você vê esse produto muito mais barato e principalmente por canais que você desconfia, você fala, opa, será que, né? Será que isso é original? Ou será que isso não é de uma carga roubada? Ou... Então, assim, como que as pessoas, elas podem se alertar, né? Com isso e tomar mais cuidado e realmente ter, assim, porque a gente tem uma noção, talvez não tenha tabela, mas a gente tem uma noção de preço, né? Desses produtos. Como que a gente pode alertar essas pessoas quanto a isso? Perfeito. O Sindan, como entidade representativa setorial, a gente não interfere absolutamente nada em termos de preço. A gente não influencia, a gente não tem qualquer ingerência sobre isso. Só que existe uma média de preços, né? E que as pessoas que têm cães e gados e que compram esses medicamentos com frequência sabem quanto custa. Então, ao ver algum produto com um preço que destoe muito do normal, é preciso desconfiar, porque não tem milagre. Então, existem algumas regras que podem ser seguidas, mas nada disso garante 100%. Como, por exemplo, quando na compra física, é mais fácil, porque daí você vai ver ali a qualidade da embalagem, você vai ver se os rótulos e bulas estão em português. Isso já são bons indícios. Enfim, o grande problema está na compra online, porque você não sabe o que você está comprando. A foto, muitas vezes, o vendedor, ele coloca a foto de um produto original ali e você não tem como conferir. Você vai ver, vai estar tudo perfeito, mas na hora que você receber o produto, talvez seja diferente. Então, assim, o que a gente defende aqui? A gente não é contra o comércio online. Isso acontece, isso tende a crescer no mundo todo, no Brasil vem crescendo e vai crescer ainda mais. Esse mercado online é super importante e não dá para querer lutar contra. O que a gente recomenda sempre é que o consumidor escolha canais confiáveis, seja no marketplace oficial da sua loja de confiança, lojas comprovadamente reconhecidas e com boa reputação, ou mesmo nas plataformas, como a gente costuma ver aí, Mercado Livre, OLX, Shopee, é onde acontece a maioria dos problemas. Essas plataformas, elas têm mecanismos de proteção, mas a gente tem que lembrar que são milhões e milhões de anúncios todos os dias, eles não têm como garantir 100% da retirada desses produtos. Então, conferir sempre a reputação desse vendedor, ver os reviews ali que esse vendedor tem, mas mais uma vez, nada disso garante também, porque, mais uma vez, o vendedor, ele pode ter ali também, ele pode ter ali referências falsas, né, ele pode ter aprovações falsas, notas falsas. A melhor forma mesmo é você comprar nos canais digitais das lojas de confiança das redes ou de redes já consolidadas. Inclusive, essa questão do barato sai caro, né, porque de repente você compra uma coisa que tá, que nem é o produto original e aí realmente vai prejudicar o seu bichinho e aí você vai ter que pagar medicação, veterinário e tudo mais para às vezes resolver até um problema, né, que nem era para ser um problema. Vocês têm... Só antes da gente mudar, existem produtos de diferentes faixas de preço, tem produtos mais inovadores que têm um valor agregado um pouco maior, mas tem produtos também originais com preços mais acessíveis, isso existe no mercado e são produtos confiáveis, porque eles são testados, eles estão totalmente de acordo com a legislação. Então, mesmo a pessoa que não quer gastar tanto, ela tem opções sem partir para os piratas. Lembrando, mais uma vez, que o pirata, muitas vezes, você falou, o barato sai caro, pode sair muito caro, porque ele pode não funcionar, o seu animal pode continuar doente e aí ele pode, enfim, na melhor das hipóteses, você vai gastar muito mais com veterinário e na pior das hipóteses, o seu animal pode morrer. Sim, sim. Meu Deus, me livre. E vocês têm canal de denúncias, né? Isso? Exatamente. Então, é assim, como eu disse, a gente não tem poder de polícia, de fiscalização, a nossa forma aqui que a gente encontrou é de conscientização do consumidor. Então, qual é a forma que a gente tem de fazer isso? É assim, desconfiou de algum produto, denuncia. E aí a gente criou a campanha Olhos Abertos, né? De combate à pirataria de medicamentos veterinários. A gente tem um link dentro do site do Sindan, que é sindan.org.br barra Olhos Abertos. E lá existe um formulário para um canal de denúncia. Um canal de denúncia que é anônimo. A pessoa, ela só tem que citar a cidade onde ela está, né? O estabelecimento, caso ela tenha conhecimento, enfim. E qual é a denúncia? Qual é a suspeita que ela tem? Porque também não precisa cravar. E o que a gente faz com isso? O Sindan, ele recebe essas denúncias e a gente encaminha para as autoridades competentes. O Sindan, ele tem uma parceria com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que tem canais oficiais com o governo. A gente também atua fortemente no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né? Que é do Ministério da Justiça. Então, a gente tem esses canais, além do Ministério da Agricultura, né? Que é o principal órgão aí responsável pela fiscalização. Então, a gente repassa todas essas denúncias aos órgãos competentes para que eles façam a investigação. Mas o que a gente faz é abrir um canal mesmo para que a sociedade traga essas denúncias aí, para que a gente possa tentar minimizar esse problema. Sim. A Frederico Cão, Pet Shop, está perguntando se for virtual. Como assim? Só me explica. Se for uma compra virtual, é isso? Se for uma compra online, é isso que você quer dizer? Eu estou digitando aqui o... O que acontece muito, na verdade, é das pessoas desconfiarem de links com preços muito abaixo. Ou até porque ele viu eventualmente tal o rótulo em outra língua. Nesses casos, a pessoa pode denunciar o próprio link. Entra lá no site, posta o link desse anúncio e coloca para a gente. A gente vai encaminhar na hora para as autoridades. Mas o que acontece muito é que esses links, eles duram pouco, né? Como eu disse, as plataformas, elas têm mecanismos para retirada desses itens. Sim. Então, acaba que esses links, eles acabam durando pouco. E aí, são novos links, são criados a todo momento. Mas, seja uma denúncia de um estabelecimento físico ou do mundo virtual. Do mundo virtual, você coloca ali o link em questão e manda para a gente também. Tá. Eu deixei fixo aqui o site, coloquei no YouTube também o link, que eu acho que é importante para as pessoas saberem. E eu acho que é isso, né? Vocês têm algum dado do que que mais, porque até comentaram aqui a questão de antipulgas, né? Vocês têm algum tipo de medicamento que vocês têm, assim, mais denúncias? Eu sei que a campanha, né, acho que é nova, mas tem algum dado, assim, do que mais se falsifica ou do que mais vocês teriam acesso a isso, de falsificados, né? Essa campanha, na verdade, ela já tem um ano, né? Ela estava exclusivamente no mundo digital. Agora, a gente está começando a dar um passo offline, né? Indo também para as revendas agropecuárias, né? Com banners de alerta, através dos representantes das empresas associadas também, que vão levar materiais para os seus clientes. mas, assim, a gente não tem um levantamento exato do que que é mais falsificado. A gente tem um feeling, na verdade, baseado nas denúncias. Tem muita coisa relacionada à pecuária, principalmente. Aves e suínos, muito pouco, porque são produtores integrados e eles já compram, geralmente, direto das empresas, então tem muito pouco. Bovino, também muito pouco. A maior parte é de animais de companhia mesmo, até porque são produtos de maior valor agregado, né? Então, vale mais a pena para quem faz esse lícito vender esse tipo de produto. Mas não é um número oficial, é um feeling baseado no número de denúncias que a gente recebe. Mas, geralmente, mais animais de companhia. E, em geral, são esses produtos de maior volume mesmo, né? Que é antipulga, anticarrapato, que são produtos que as pessoas compram no dia a dia. São sempre, né? É mais difícil do que você pegar um produto super específico para otite e tal, que vai ter uma demanda menor. Então, para o falsificador, é melhor ele ir para um nicho que tenha um volume maior de venda, né? E que seja mais fácil também de vender tudo isso. Então, assim, mas não são números oficiais. Isso é um feeling baseado nas denúncias que a gente tem recebido. Sim. É, e faz total sentido, né? Eu acho que, assim, quando a gente trata de saúde, não só a nossa saúde, dos filhos humanos como dos pets, a gente sempre tem que tomar cuidado e é isso mesmo. Acho que o barato realmente sai caro. Eu falo isso para todo mundo, porque, às vezes, as pessoas querem fórmulas mágicas, né? Ah, então, ai, me fala qual é o remédio que você usou, eu vou usar também. Ou me fala, não, gente, isso não existe. pesquisem, levem para o veterinário, levem a sério que o veterinário está falando, levem, né, a receita, busquem exatamente o que precisa, que o bichinho precisa, para não ser um caro que depois a pessoa vai chorar e aí já não tem mais volta, né? Como você falou, às vezes o bichinho vai até óbito, né? Exato. Essa questão das visitas regulares ao veterinário é uma coisa que o sindão defende muito. É super importante, não é só quando o seu animal tem problema que você tem que levar no veterinário, você tem que fazer visitas de rotina para ver se a saúde está tudo bem, fazer exames, não é nenhuma neurose ter que levar toda semana, não, mas regularmente, de seis em seis meses, ou pelo menos uma vez por ano, para dar uma geral mesmo. E uma coisa importante também, que acho que é legal da gente destacar, é que mesmo os médicos veterinários têm dificuldade em reconhecer essa questão dos medicamentos piratas. A gente fez um levantamento aqui, né? A gente tem uma outra pesquisa aqui que chama Radar Vet, que conversa com profissionais aí de todo o país, entendendo vários aspectos, e mais de 60% dos veterinários afirmaram não entender muito bem essa questão dos medicamentos piratas, não saber reconhecer e tal. E baseado nisso, o Sindan, ele firmou uma parceria com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, para a gente fazer ações específicas voltadas também para os médicos veterinários, para que eles entendam, né, as diferenças, para que eles recomendem também, façam esse tipo de orientação para os seus clientes, né, para os tutores, para que a gente possa, de fato, acabar com esse problema, problema, porque quando a gente fala em pirataria, a gente está falando de crime organizado, tem gente, é gente, no bom português, casca grossa envolvida nisso, não dá para a gente querer resolver tudo. A gente acredita que a conscientização é a melhor arma que a gente tem nesse momento, e que se a gente conseguir reduzir a demanda por esse tipo de produto, consequentemente, a oferta tende a cair também. Isso é bom para todo mundo. É bom para a economia, é bom para a saúde dos animais, é bom para os tutores, é bom para todo mundo. É, eu acho que a gente, como cidadão, quando a gente reclama de política, a gente também tem que fazer a nossa parte, né, então não adianta nada a gente reclamar dos que estão lá em cima, e a gente aqui, às vezes a gente fala, não, mas é só um negocinho, só aqui, só vou fazer só, né, e aí não, você está sendo, né, está alimentando. Mas eu acho que a maioria das pessoas que compram medicamentos piratas, elas nem sabem, elas são realmente enganadas. Porque, assim, é igual o teu filho, você vai dar um medicamento falsificado para ele? Você não vai dar. Agora, para o seu cachorro, você também não vai, se você tiver plena consciência, você não vai dar. Então, as pessoas, elas acabam sendo enganadas mesmo. A gente não acha que, pelo menos do lado dos tutores, não tem má fé, ninguém fala, não, eu vou comprar isso aqui que eu vou economizar. Muitas vezes ela pode achar que ela está levando algum tipo de vantagem, opa, essa promoção é muito boa, eu vou comprar aqui, vou usar, mas ela não sabe. Se ela souber que esse produto é pirata, com certeza ela não vai dar para o animal. Então, eu acho que assim, quanto mais a gente conseguir levar informação para as pessoas, para que elas fiquem atentas a esse problema, é melhor. Porque o importante é desconfiar. Se tiver um preço muito abaixo, se tiver uma embalagem meio esquisita, se tiver escrito em espanhol ou chinês, então, aí tem nem do que duvidar. Então, tem algumas regrinhas básicas aí que, se a gente seguir, reduz bastante a chance da gente cair aí no conto do vigário, né? Sim. Aí você falou dessa questão do veterinário em si, desse trabalho com os veterinários. As vacinas também entram, vocês encontram problema com vacinas também, ou só medicações? Então, até o momento, não com vacinas, porque aí é uma coisa muito mais elaborada, né? Tem a frascaria. Passa por muita... É mais difícil, né? Assim, eu não vou te dizer que não tem, eu tô falando baseado mais uma vez nas denúncias aqui. Sim. Mas eu acho que seria uma coisa muito mais sofisticada, por um valor um pouco menor. Geralmente, é muito mais fácil, né? Você fazer um comprimido e vender por um preço mais alto do que você desenvolver toda uma linha de produção para fazer produtos falsificados. Então, eu acredito, sim, baseado pelas denúncias, essa questão das vacinas, ou tem muito pouco, ou as pessoas não conseguem mesmo perceber e não têm denunciado. Então, eu não sei te dizer exatamente sobre isso, mas eu acredito que a maioria deve ser antipulga mesmo e carrapato. Legal. Eu acho que é isso. Você comentou nessa questão também dos exames, né, periódicos e tudo mais. Eu sempre falo disso aqui no canal. Eu já tive duas idosinhas, antes das duas que eu tenho hoje, que foi pego problema de saúde nesses exames periódicos. Então, eu sempre falo que é importante a gente fazer exame de rotina mesmo, né? O que eu falo assim, é, às vezes, uma ou duas, dependendo se o cão, o gato, o bichinho é saudável, uma, duas vezes por ano, você vai no veterinário, faz um check-up geral, né, faz os exames ali que o veterinário pedir, mas isso ajuda muito a depois não ser um estrago aí, não só para o bolso, mas também o emocional e para a saúde do bichinho, né? Então, a gente consegue, às vezes, pegar problemas de saúde bem no início e já tratar e, às vezes, o bichinho. A Cacau, por exemplo, morreu com 16 anos e, nossa, isso porque eu peguei ela com problema de rin há muito tempo atrás e aí foi cuidando e aí viveu até os 16, então, se não tivesse feito os exames de rotina, não, ela não teria vivido tanto, né? Então, isso é muito importante, eu sempre falo isso aqui no canal. Eu acho que é isso, falamos, cobrimos todos os pontos, tem mais algum recado que você queira dar? O site ainda tá aí, deixei lá, né, vou deixar no fixo aqui para o pessoal ter o canal. É isso aí, acho que a gente cobriu todos os pontos aqui, relembrar mais uma vez, se desconfiou, denuncia, é uma denúncia anônima, a gente vai repassar para as autoridades, eles vão investigar, é um, esse é um problema de saúde pública, né? Então, assim, não é que você vai ver e vai falar, ah, não, eu não vou comprar, é tudo bem. Não, se você vê, denuncia, porque daí, senão outras pessoas podem acabar comprando isso e colocando a vida dos seus animais em risco também. Então, a gente tá nessa luta aí pela saúde, pelo bem-estar dos animais, promovendo aí esse tipo de campanha de conscientização, né? Então, eu agradeço mais uma vez aqui o espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante aí, e a gente segue à disposição, é sempre que vocês quiserem voltar a falar sobre os temas de saúde animal. Ótimo, eu coloco à disposição, eu falo, é só fazer live, é hora da brincadeira dela. Eu coloco à disposição, farejando por aí também, que vocês precisarem divulgar também, a gente sempre é um canal a mais, as lives ficam gravadas, né? Então, por mais que hoje, na pandemia, todo mundo ficava muito mais nas lives, né? Hoje o pessoal ainda assiste depois, mas é importante a gente ter esse conteúdo gravado, e aí fica aí para o pessoal assistir. E agradeço mais uma vez o tempinho de você ter o seu tempo aí para trazer esse assunto para a gente, e é isso, estamos à disposição. Imagina, eu que agradeço, temos a disposição aqui. Tá ótimo, obrigada, viu? Gente, boa noite, obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau.